É legal, mas é legal É legal Só o foda Você foi o foda Se desendem Agora Se desendem Se desendem Se desendem Se desendeme Se desendeme I'll be there Woo, woo Please let me sing Humble gospel So you're so familiar The way Smoking her It's okay Telling her to me He's so very sick I'm sorry On me E eu comecei de risco e ele comecei de risco e ele comecei de risco e ele comecei de risco. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.